Olá, o TV Campus Entrevista de hoje está no ar. O programa de pós-graduação em Engenharia Civil da UFSM e a Associação Brasileira de Mecânica de Solos promovem o sétimo Seminário de Engenharia Geotécnica do Rio Grande do Sul. O evento acontece nos dias 9 e 10 de maio aqui em Santa Maria. Para falar sobre o seminário, eu recebo no programa de hoje os professores Rinaldo José Barbosa Pinheiro, presidente-geral do evento, e David da Silva Pereira, integrante da comissão organizadora. Olá, professor Rinaldo. Olá, professor David. Olá, prazer em estar aqui. Eu gostaria de saber de vocês o que é Engenharia Geotécnica e quais trabalhos são realizados nessa área. Ok, Guilherme. Então, a Engenharia Geotécnica, é uma das grandes áreas que compõem a Engenharia Civil. E ela trabalha, trata de investigação geotécnica, serviços de campo, laboratórios, obras de terra como fundações, barragens, taludes, estruturas de contenção, geotecnia ambiental, que tem a ver com o meio ambiente e pavimentação. Esses são os principais temas que tratam a engenharia geotécnica ou geotecnia, como a gente chama. Quais os objetivos do evento? Esse evento, o principal objetivo dele é reunir pesquisadores profissionais, engenheiros, acadêmicos, tanto de graduação como de pós-graduação, dos cursos de engenharia civil e ambiental do estado do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, Paraná, mas é mais focado regionalmente. Quais as temáticas que serão discutidas no seminário? As temáticas, o evento está dividido em quatro sessões, quatro sessões principais. A primeira seria investigação de campo e laboratório. A segunda seria a parte de obras de terra, institutos de contenção, geotecnia ambiental e pavimentação. Então, são esses quatro temas que vão ser abordados nesses dois dias do evento. Inclusive, Guilherme, se me permites, a pavimentação era uma área que não era tão abordada historicamente nesse congresso. E com o nosso grupo de pesquisa, que é o GEPASM, que é o grupo de estudo e pesquisa em pavimentação e segurança viária e também em função das obras rodoviárias que circundam Santa Maria, a gente achou interessante trazer essa parte de pavimentação de maneira mais forte para o evento, até pelo interesse dos nossos acadêmicos, que têm se motivado muito para fazer pesquisas na área, inclusive ingressando no nosso programa de pós-graduação lá no Centro de Tecnologia. Como está estruturada a programação de eventos, palestras? O evento está estruturado para dois dias, 9 e 10 de maio. Nós temos oito palestras técnicas com professores, engenheiros das melhores universidades do Brasil e órgãos rodoviários também, como o DENIT. E entre as palestras vamos ter a apresentação de trabalhos acadêmicos dos alunos de graduação e pós-graduação das universidades aqui da região sul. Qual a importância do seminário para a área da geotecnia? A importância do seminário, ela vem de que maneira? Quando nós começamos, quando nós tivemos a ideia do primeiro evento em 2001, eu e o professor José Amaro, que é outro colega que faz parte da comissão organizadora, é que nas instituições do interior nós tínhamos dificuldade em trazer pesquisadores, engenheiros para darem palestras. Os eventos todos eram nas cidades maiores. Então a gente teve a ideia de em 2001 trazer, então nós trouxemos na época 15 engenheiros e professores e montamos de maneira bem simples e rudimentar na época o evento aqui em Santa Maria, com esse objetivo. Só que o evento foi crescendo, se tornou parte da programação da BMS, que é a Associação Brasileira de Mecânica dos Solos, e de dois e dois anos esse evento ocorre em cidades do interior. Começou em Santa Maria, já esteve em Rio Grande, Pelotas, Passo Fundo e Juiz e agora retornou novamente para Santa Maria. Vem muitas pessoas das outras cidades aqui para o evento, até pessoas também de fora do estado? É habitual, o foco maior é regional, mas vem, então a gente chama as caravanas, então vem caravanas de Passo Fundo, de Rio Grande, de Juiz, de Pelotas e vem, obviamente, pessoas de Santa Catarina e Paraná também, mas em menor quantidade. O público-alvo, como eu falei, são estudantes de graduação e pós-graduação, então a gente está prevendo entre 500 e 600 participantes nesse evento. Tanto é que, como a universidade não tinha uma estrutura, o local do evento vai ser no centro de eventos do Hotel Parque Morotino. Os integrantes do programa de pós-graduação estarão apresentando trabalhos lá no evento? Não era uma obrigatoriedade do programa que os alunos fizessem os trabalhos e submetessem ao evento, mas vários dos nossos alunos, tanto de pós-graduação, quanto que fazem mestrado lá conosco, quanto aqueles que estão na iniciação científica, submeteram seus artigos, inclusive pelos dias de hoje deve sair o resultado final de quais os trabalhos que tinham sido aprovados, que foram aprovados. Que evolução vocês percebem do primeiro evento lá em 2001 para esse sétimo evento agora em 2013? É uma evolução muito grande. Em 2001 nós montamos o evento simplesmente com palestras, sem patrocinador nenhum, praticamente, e convidando professores e direitos conhecidos. Hoje nós já temos uma estrutura mais adequada pela promoção da BMS, temos patrocinadores do evento, foi permitido trazer professores e engenheiros de locais bem mais distantes, então está havendo professor de Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, que só conseguimos isso manter, porque nós tivemos patrocinadores que, obviamente, vão ter uma exposição paralela ao evento desses patrocinadores que nos permitiram crescer e trazer esses pesquisadores para uma cidade do interior, que é uma coisa que não estão... tanto é que a maioria deles acho que é a primeira vez que vai vir para Santa Maria. Eles conhecem até Porto Alegre, mas Santa Maria não conhecem. Eu acho que essa é a grande valia do evento, como o professor Rinaldo já havia reforçado, Guilherme, de propiciar a esses alunos do interior do Estado o contato que eles até então tinham basicamente através de artigos científicos ou através de livros e essa interação, porque são pessoas muito acessíveis também, essas que virão. Além de serem expoentes em suas áreas, eu tenho certeza que essa interação com os alunos vai trazer até maior motivação para a continuidade do trabalho acadêmico de cada um deles. Até agora, como vêm sendo feitas as inscrições, tem muita procura? Nós temos um site que é www.ufsl.br.gors2013. Então, nesse site tem todos os passos que têm que ser feitos, ficha de inscrição, pagamento da taxa de inscrição, etc. Tem a programação preliminar, já locais dos hotéis e pousadas para os alunos ficarem. Então, está tudo no site. Professor, gostaria de saber de vocês se a grande valia do evento é esse intercâmbio que acontece de pessoas que vêm e trazem suas experiências para Santa Maria? A grande valia do evento? Eu acho que, na realidade, nós já temos experiência, eu e o professor David, muito nisso, quando nós participamos em eventos nacionais, internacionais, a gente vê que a gente aprende muita coisa nesses eventos. E esse é o nosso objetivo, ou seja, trazer pessoas, pessoas capacitadas em termos de pesquisa, de inovação tecnológica, para os nossos alunos, para os alunos da região do estado do Rio Grande do Sul. E a partir daí, incentivar os nossos alunos para esse caminho de pesquisa, de inovação tecnológica, abrir, o nosso objetivo é abrir as mentes, ter conhecimento de novas tecnologias. E a maneira que nós pensamos mais correta é através de eventos desse tipo. E os assuntos que serão abordados por essas pessoas que são exporrentes em suas áreas são extremamente atuais também, e que são, por esse motivo, bastante estimulantes para os alunos. Então, a vinda deles e essa possibilidade que nós pesquisadores, por exemplo, mesmo a comissão organizadora e os demais professores que trarão essas comitivas aqui para Santa Maria, de interagir com esses profissionais, certamente trarão novas ideias para novas pesquisas, se até então não estão em curso nas suas faculdades, nos seus laboratórios, para que novas pesquisas sejam realizadas. Essa interação é tão boa para estímulo dos alunos, quanto também para criar novas linhas de estudos e novas linhas de pesquisas para todos nós que estamos envolvidos, inseridos nesse meio que é a geotecnia. Como que está aplicada a geotecnia no dia a dia? Você pode fazer uma explanação para o público? Para quem não é muito afeito a parte de engenharia civil, a parte de geotecnia, pode-se dizer que geotecnia é aquela área que tem a interação com o solo. É como a gente pode modificar o solo para benefício do ser humano. Então, todas as obras de engenharia, de certa forma, interagem com o solo, adaptando a utilização daquele solo para o seu benefício, para o benefício da população. Então, na medida em que a gente tem a intenção de fazer uma obra, um prédio, o centro de eventos da universidade, a gente precisou mexer com o solo, a gente precisou fazer uma fundação para aquela estrutura. Isso é geotecnia, quando a gente faz uma fundação para a geotecnia. Quando a gente pensa em dar acesso às pessoas a determinados locais, a gente pensa em executar pavimentos. Pavimento é uma área da geotecnia. De tal sorte que, no meu entendimento, a geotecnia é presente na vida de todo mundo a todo um instante. Mesmo aqueles resíduos que são gerados a partir da execução de uma determinada obra, eles também são alvo da geotecnia, que a gente chama a área de geotecnia ambiental e que também estará representada nesse congresso. Eu acho que é mais ou menos dessa forma que há a interação da sociedade como um todo com a geotecnia. O evento é direcionado ao público de engenharia civil e engenharia ambiental exclusivamente ou outras pessoas também podem assistir o evento? Na verdade, a prática da engenharia geotécnica é uma prática multidisciplinar. Pessoas da área de geologia estão bastante afeitas à parte de geotecnia, inclusive dão muito suporte para as obras de engenharia geotécnica. As pessoas que estão vinculadas à parte hidráulica de engenharia sanitária também são pessoas que têm muito envolvimento e interagem muito com a geotecnia. E a população como um todo, os profissionais que se envolvem com a parte de construção, que não são engenheiros, os arquitetos, por exemplo, também poderiam se beneficiar participando desse evento. Até quando podem ser feitas as inscrições para o evento? As inscrições estão abertas até o início do evento. O que a gente pede e sugere para as pessoas é que elas façam o mais rápido possível a sua inscrição até para a gente conseguir dimensionar de maneira adequada toda a infraestrutura para o evento. Mas até o dia do evento nós estaremos lá prontos, preparados para receber os participantes. Professor, vocês já podem adiantar algum dos participantes que estarão lá na programação do evento? Por exemplo, os palestrantes já estão confirmados. Então nós temos a professora Laura Mota, da COPE, do Universidade Federal do Rio de Janeiro, que vai tratar sobre pavimentos, é especialista da área. Temos o professor Roberto Coutinho, que é da área geotécnica de Pernambuco, Recife. O professor Márcio Almeida, que trabalha muito com argilas moles no Rio de Janeiro, da COPE. O professor Sintra, da USP, São Paulo, que trabalha com fundações. O professor Antônio Tomé, de Passo Fundo, que trabalha na área de geotecnia ambiental. Temos o engenheiro Pedro Usado, do DENIT. É o superintendente responsável pelo DENIT no estado do Rio Grande do Sul. E até um especial convite à população que está tão sofrendo na pele as agruras da mobilidade não urbana, mas, inclusive, as questões de deslocamento dentro do estado, ele vem justamente para apontar quais são as novas tendências, novas obras que o DENIT tem aqui no entorno de Santa Maria e no estado como um todo para melhorar a questão logística de infraestrutura de transportes no Rio Grande do Sul. E a gente, há pouco, teve notícias do início dos projetos da BR-392, que vai sair aqui de Santa Maria até o noroeste do estado. Certamente será uma das obras que ele vai abordar e vai dar maior detalhamento em relação a elas. Assim como todo o contorno urbano de Santa Maria. A questão, então, que me parece, da engenharia geotécnica fica mais evidência, tendo em vista que a gente também tem grandes eventos no país nos próximos anos. A questão de modernização fica muito evidente, né? Exatamente. Quando a gente pensa em grandes centros e quando eles fazem estudos de mobilidade urbana, eles sempre caem na solução que é o metrô. E o metrô é uma obra típica que se utiliza muito da engenharia geotécnica. É um exemplo bastante importante da aplicação da engenharia geotécnica. Bom, professores, eu gostaria de agradecer a participação de vocês dois e deixar o espaço aberto para vocês convidarem novamente o pessoal que quiser lá comparecer ao evento. Ok, então. Muito obrigado. A gente agradece também pela oportunidade de falar a todos vocês. E convidamos de imediato a participarem todos aqueles que têm alguma interface com engenharia, com obras rodoviárias, com obras de saneamento. Enfim, todos aqueles que têm alguma interação com a parte da engenharia para participar desse evento que ocorrerá do dia 9 e 10 de maio no Parque Hotel Moroti. Muito obrigado. Isso aí. Mais informações você pode obter no site que aparece na tela sobre o evento, o Seminário de Engenharia Geotécnica do Rio Grande do Sul, como o professor David falou, ocorre nos dias 9 e 10 de maio no Centro de Eventos do Parque Hotel Moroti. O TV Campus Entrevista de hoje fica por aqui. Você pode rever esse programa em horários alternativos ou no canal da TV Campus no YouTube.